Fala rapaziada, beleza? Aí ó Acabei de colocar o Sagat na fêmea Pra ver como é que ele tá com ela E... Já tá começando a ficar bem fogoso com ela Chiano já Que é o famoso Que o pessoal fala barulho de ratinha Respeitando bastante a fêmea Já tá quase casadinho com ela É o que eu sempre digo Quando ele tá separado dela aqui Que ela fica aqui no banheirinho E ele fica do outro lado sem ver Desculpa Ela pia, ele pia Ele pia, ela também pia Aí ela pia, ele canta Então já tão... Já tão ficando quase casadinhos Agora mesmo eu fui pegar o celular Ele tava cantando aí dentro Vou filmar pra vocês Só pra vocês darem uma olhada aí Coloquei junto só pra... Pra ver como é que ele... Fica com ela Enquanto isso aí Vou dar uma dica pra vocês Que muitas vezes acabei errando nisso E eu provavelmente Pela reação dessa fêmea aí Vou ter que fazer Por isso que veio a ideia de falar também pra vocês A diferença de fazer mexida Com capa motel Que é cada um em uma gaiola Que nem o pássaro Na gaiola de torneio dele E a fêmea em outra gaiola parecida Ou igual de torneio Que aí coloca uma gaiola do lado da outra E encapa os dois Essa é a capa dupla, né? Que o pessoal fala O porquê fazer capa dupla Pra alguns pássaros Como ele já tá na fêmea E pra outros não Por quê? Ó, a capa dupla Você só faz pra coleirinha Ou pra pássaro Independente do qual pássaro você vai fazer Que quando você colocar a mão dentro da gaiola Ele não se assuste Por quê? Porque na hora de ir pro torneio Você colocou ninho Você colocou matinho pra ele Na gaiola de torneio Que ele vai entrar pro torneio E antes de entrar pro torneio Você vai ter que fazer o quê? Completar a ração Limpar a gaiola Porque o que cai no fundo Se você colocou mato Se você colocou Braquiária Se você colocou capim marmelo Você vai ter que limpar o fundo Porque senão ele vai ficar descendo no fundo da gaiola Pra comer Desculpa Ele vai descer pra comer Na hora que você tirar As coisas de dentro da gaiola Tem pássaro que se assusta Na hora que você mete a mão da gaiola Ele vai dar aquela Voa Da voa assada dentro da gaiola E isso acaba quebrando totalmente a mexida Então não são todos que você faz capa dupla Por conta disso Aí o ideal seria o quê? Fazer gaiola motel Com divisória Por quê? Porque aqui você põe qualquer tipo de alimentação Capim, ninho Lógico que ninho não é alimento Mas você tem que colocar pro pássaro foguear Então ninho, capim Tudo que E mesmo a bagunça que ficar no fundo da gaiola Não tem problema Por quê? Porque depois você encosta com a gaiola de torneio do lado O pássaro passa E não se assusta Já vai pra gaiola de torneio Com a gaiola de torneio pronta Então não são todos os pássaros que dá pra fazer capa motel Se você fizer com capa motel Que é um em cada gaiola Não coloca ninho Não coloca capim Capim, desculpa Não coloca sementeira Que a braquiária é o capim melado Não coloca Porque você vai ter que limpar Você vai ter que colocar a mão dentro da gaiola E tem pássaro que se assusta Então eu não aconselho E outra Que é o que eu tô percebendo nessa fêmea Essa fêmea ela é tranquila com o sagate Ela não vai em cima dele Olha como ele tá ficando com essa fêmea Gostou bastante dela E graças a Deus acertei aí de primeira Tive a sorte Por quê? Sorte não, né? Observando Mas dei sorte de não precisar procurar outra Antes de pegar a fêmea O que eu olhava nas fêmeas? Eu ia olhar a característica dela A que foi a antiga fêmea do sagate Entendeu? É uma fêmea que é ligeirinha Ela fica pulando do lado pro outro Não é aquela fêmea que pede gala Porque quando pede gala Ele passa do ponto Que muitos criadores falam assim Ah, tem uma fêmea top Ela vive pedindo gala Mas mal sabe ele que A maioria dos coleiras, cara Com fêmea que pede gala Passa do ponto pra torneio Pra baderna Porque fêmea que pede gala É bom pra quem quer tirar filhote Agora quem quer pra mexida Pra manejo Eu não aconselho fêmea muito fogosa Só pra pássaro que não tem nada de fibra Aqueles pássaro que pede fogo muito rápido Aí sim, uma fêmea mais fogosa E voltando Por que que eu tô falando dessa fêmea? Ela fica perfeitinha com o sagate Olha como ele tá fugindo dela Mas quando eu chego próximo da gaiola Ou quando eu vou pôr a mão pra trocar alguma coisa Nossa, ela voaça muito Ela se bate Ela é assustada quando você chega perto E isso é ruim Porque se eu chegar com o sagate assim Solto no torneio O que que vai acontecer? Na hora que eu for passar ele Ela vai começar a se bater Se ela trombar nele É capaz de ele até correr Então Essa é outra dica pra vocês Fêmea que se bate muito na gaiola Você pode deixar Deixa assim, ó Que nem eles estão agora Mas domingo de manhã Antes de ir pro torneio Seis horas da manhã Dependendo da hora que você for sair Coloca uma divisória aqui, ó Põe a divisória Deixa o macho de um lado Da fêmea do outro Por quê? Porque na hora que você for passar Mesmo que ela se bata Ela não vai encostar nele Então Ele vai poder passar pra gaiola De torneio dele tranquilo Sem a fêmea Esbarrar nele Porque Nunca aconteceu comigo Mas pode ter certeza Que quem tá assistindo aí o vídeo Já deve ter passado por isso Amigos meus já passou Por quê? Porque às vezes você Ah, a fêmea Ela é legal Ela vai em cima do pássaro Mas se ela der uma trombada nele De mau jeito Ele pode correr Como eu já vi Gente Quando passa a chia Passar a chia Não é pro pássaro bater É por Só passar aqui Deixar o bicho chiar E atira Eu já vi gente Que põe chia Dentro da gaiola do pássaro Aí se o chia Dá aquelas avoassadas E tromba no pássaro Eu já vi pássaro bom correr Por conta de deixar a chia Na mesma gaiola Porque quando você chegar perto Ou lá dentro Ele se batendo Ele esbarra no pássaro E o pássaro Não estiver muito em ordem E mesmo em ordem Tem o risco de correr Então toma cuidado aí Vocês também Que passam chia Tá E essa foi a dica aí pra vocês Já falei bastante Só relembrando Manejo com capa motel Capa dupla Que é a capa motel Pássaro numa gaiola Fêmea na outra Se colocar coisa dentro Cuidado pro pássaro Não se assustar Na hora de Você ter que pôr a mão Dentro da gaiola Pra tirar as coisas Não são todos que aceitam Tá E esse o que eu indico É o que? Desse jeitinho Que aí ele só vai Pra gaiola de torneio Já pronta E tudo fica tranquilo Se a fêmea for Ficar se avoassando For muito ligeira Quando você encosta na gaiola No dia do torneio Coloca uma capinha aí Ou Véspera de torneio Pro pássaro poder se alimentar Observem aí Que é o que eu falo Muitos me perguntam Pô o que eu faço Pro meu pássaro Só quem sabe é você Porque você tá vendo O teu pássaro Que nem Vocês estão acompanhando O vídeo aí comigo Quem percebeu Que sua gata não comeu Ó Vai comer agora Mas se a fêmea Pular pra lá Ó Viu? Ele sai fora Então quando o pássaro Fica assim Quando você casa ele Com a fêmea E ele tem essa reação Do sagate De ficar pulando Pra um lado Pro outro Ó Ele ainda tá cantando Bastante Porque ele não tá Totalmente casado Com a fêmea Ele tá Femeando Tá gostando da fêmea Isso pra mim Tá ótimo Agora é questão Agora é questão de tempo Pra ele casar Perfeito com ela Porque faz pouco tempo Que ele tá com essa fêmea Tá Mas é o que nem Tava falando Pode ver Ele vai pra um lado Ela vai pra um lado Ele já vai pro outro Aí ele tenta comer Se ela pular lá Caiu fora O que que eu aconselho? Pássaros com essa Característica do sagate Que fica pra um lado E pro outro Fugindo da fêmea Muito fogoso Aconselho Sábado Véspera de torneio Meio dia Tampa aqui Meio dia Três horas no máximo Põe uma divisória Deixa o pássaro se alimentar Que aí ele pega o sábado inteirinho Se alimenta É bom pra ele Porque aí muitos acham Ah, olha como ele tá fogoso Tá fogoso Beleza Tá mesmo Mas só que Ele não tá se alimentando Então isso não é legal pra ele Ó Quem acompanha o canal aí Viu como o sagate tava Quando eu peguei essa fêmea E olha como é que ele tá hoje Como muda muito rápido Tá Aqueles que falam Ah, tem que precisar Tá 100% Precisa não Começou a cantar friozinho Mostra a fêmea só um pouquinho Não faz mal Por pra tomar banho Todos os dias com a fêmea Que agora tá frio Mas quando o sagate Tá tomando banho Eu tô colocando ele Pra ficar 10 a 15 minutos Com a fêmea Já pra acostumando Ó a diferença do sagate Agora vai começar a ter mais vídeos aí E é o que eu falei Eu sei que eu tô mudando de assunto Muito rápido Mas é o que eu disse Pássaro Com a característica do sagate Que fica voando muito Quando a fêmea tá lá Sábado Ou véspera de torneio Que tem gente que puxa no sábado Aí sexta-feira Coloca uma divisória aqui Meio-dia Porque aí do meio-dia Até o final do dia O pássaro vai poder Foguear Vai poder punir Vai se alimentar bem Tá E enche de comida Porque ele só se alimenta Se tiver com a divisória Mas como eu já vou separar ele Então não tem problema Pus mais aí Pra arrumar a gaiola dele Limpar Dei uma lavada Na gaiola de torneio Que um amigo meu Me deu uma gaiola de torneio Vou até mostrar aqui pra vocês Isso que amigo Ele me deu Porque ele fez uma aposta comigo aí Que eu dei uma engordadinha Por causa da quarentena Aí ele falou pra mim Que essa gaiola é minha Se eu emagrecer Então ele me deu a gaiola Porque eu emagreci Uma semana e meia Duas Não tem problema Obrigado Fábio Seu magrela Valeu pela gaiola Aí ó Aqui fica o sagate É que eu só troquei aqui Tava limpando a gaiola Deu uma lavadinha Ele fica aqui ó Ó Parede Ele fica aqui E a fêmea fica aqui ó No banheirinho De serviço Aqui no fundo No apartamento da minha mãe Ficou assim Ela piano aqui Ele cantando ali É desse jeito Tá Valeu rapaziada Por assistir Muito obrigado Aos novos inscritos E muito obrigado Aos antigos inscritos Que se não fossem vocês Tá Agradeço muito aí Lógico Faço o vídeo Pra ajudar vocês Sei que eu não sou O dono da razão Tá Muitas vezes é o R1 E procuro sempre aprender Tá Mas o pouco que eu sei Eu gosto de compartilhar Porque é o que o meu avô sempre dizia E conhecimento guardado É conhecimento perdido Tá Então fiquem com Deus aí E tudo de bom pra todos E obrigado por todos aí tá Que vem acompanhando o canal Vem se inscrevendo Vem comentando Tá Fiquem com Deus E até a próxima Sagate neles